E hoje o trânsito na BR-101, trecho entre Campos e Rio de Janeiro, foi interrompido para a instalação de uma passarela. A obra aconteceu no quilômetro 98 em Ibitioca. Confira. A rodovia foi interditada desde amanhã para uma obra prevista no quilômetro 98 na localidade de Ibitioca. O tráfego nas duas pistas foi suspenso para que a montagem das travessias da passarela fossem feitas. O trabalho aconteceu durante todo o dia. Os bloqueios na estrada duraram cerca de 15 minutos, tanto para quem ia sentido Espírito Santo, quanto para Niterói. A concessionária que administra a rodovia Autopista Fluminense está promovendo diversas obras de duplicação no trecho. O mesmo procedimento será realizado amanhã em Cacheta. Um guindaste será posicionado na pista sentido Niterói, ocupando ambas as faixas, com fluxo de veículos desviado pelo acostamento. Já na pista sentido Espírito Santo, haverá interdição da faixa da esquerda, com o tráfego seguindo pela faixa da direita.